A rotina da artista plástica Cristiane Contreiras não é nada fácil. Ela também é psicóloga e escuta diariamente o desabafo de mulheres que são vítimas de violência. A maneira que encontrou de mostrar a força, o poder e a sensibilidade feminina foi com a exposição Mulheres são múltiplas com incontáveis possibilidades, que está em cartaz no STJ. Na verdade é um contraponto. Eu passo o dia todo ouvindo relatos difíceis e complicados e de dor. Muitas mulheres abusadas, muitas estupradas, muitas passando por uma série de situações. E eu quis fazer assim. Em casa seria o contraponto mesmo. O lugar em que eu via a beleza do ser humano, a leveza do ser humano, para não ficar só numa sintonia com uma energia que às vezes é muito pesada. A artista plástica nasceu em Brasília e tem uma carreira de mais de 17 anos nas Belas Artes. Ela já expôs em diversos países da Europa e também nos Estados Unidos. Na capital federal, realizou exposição no Teatro Nacional e em órgãos públicos como o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nos quadros, Cristiane Contreiras usa tinta acrílica, massa corrida, cimento, recortes de revistas, tecidos e técnicas mistas. Eu uso vários materiais, até mesmo para que a coisa não fique tão endurecida numa técnica só, né? Eu acho que a gente pode usar tudo isso muito bem, né? Representando a leveza das mulheres, as flores estão presentes na maioria dos quadros. Frases de protesto e empoderamento marcam algumas obras. Eles me transmitem a força feminina. Apesar dos quadros apresentarem a leveza pelas cores, pelas flores, ele mostra a mulher numa situação de destaque. A mulher hoje tem muito... está em muitos locais da sociedade, né? Eu acho bem importante, sim, retratar o poder feminino mesmo. Cerca de 30 telas estão expostas aqui no STJ. Aproveitando o tema feminino, a artista está preparando um quadro especial para expor no Museu do Louvre, em Paris, no segundo semestre. Ele está sendo finalizado e, assim, tem a ver com... é um filho de toda essa produção, porque um quadro costuma geralmente gerar outro, que gera outro, né? Ele está sendo finalizado. Música 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 Música